e fala aí pessoal beleza que isso aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada uma notícia aí que todo mundo quer saber giz cadê atualização giz cadê atualização giz cadê não atualizou giz na grande atualizou giz que que eu faço giz que que eu faço rapaziada vocês podem ficar calma que atualização já vai chegar cara é só esperar ficar tranquilo em que vai chegar hoje você não chegar hoje agora até minha noite vai chegar após a meia-noite atualização não tem hora para sair mas como já saiu da Nagarena provavelmente ela já tá a qualquer momento aí para gente velho é só aguardar um pouquinho só só um pouquinho mas é esperar mais um pouco que vai chegar aqui como que eu faço para saber quando atualizou a giz rapaziada é duas formas bem simples você vai lá no Android no Google Play tu vai escrever Call of Duty mobile vai aparecer lá atualizar vou mostrar aqui para vocês para vocês verem vou pegar aqui para vocês Call of Duty mobile Call of Duty mobile tá vendo isso aqui família isso aqui é o Android né você vai vir aqui onde tá escrito instalava tá escrito é atualizar você vai lá atualizou show e como que eu faço para saber como atualizou no pelo pela Apple vocês vão vir aqui ó eu vim aqui procura app Store clicar com o botão direito vai clicar aqui ó atualizações e pronto família aí já era é só assim você já vai aí vai aparecer ali as atualizações aí vai aparecer Call of Duty mobile você atualiza é assim que atualiza tanto para Android quanto no iPhone geralmente o Android ele atualiza de 30 a uma hora antes do que todo mundo e depois de iOS mano e depois tempo emulador as tem dia aquele emulador demora até dois dias não é não tem muito o que fazer infelizmente a gente tem que esperar mas atualização não vai chegar a qualquer momento muita gente tá perguntando desse passe adiado rapaziada talvez seja o de formatação mas como é oficial a gente ainda não sabe nada ainda se a gente tiver alguma informação concreta a gente vai trazer no canal pode ficar despreocupado então fica acompanhando deixa o Sininho ativado deixa lá e comenta para dar uma moral para o pugueteira pugueteira nunca parar de trazer conteúdo para vocês que vocês gostam muito e velho agora é só esperar a manhã a gente não tem que fazer vamos esperar vamos torcer para atualizar logo para atualizar provavelmente eu vou falar postar no Discord então quem não tá no meu Discord entra no meu Discord que eu vou botar não vai ver olhando para todo mundo para tudo saber ficar atento no meu Discord que que eu consigo avisar se vai quando atualizar fechou basicamente é isso para vocês ficarem tranquilos que vai chegar e expliquei como é que faz se tiver mais alguma dúvida deixa nos comentários fechou esse meu vídeo se você gostou deixa like tudo junto abraço então valeu é nóis e foi